Sou o padre Leonardo Pinheiro, do clero da Arquidiocese de Juiz de Fora. Atualmente estou colaborando e servindo com a CNBB na formação sobre a terceira edição do Missal Romano. Nós estamos vivendo um momento muito significativo na Igreja do Brasil, porque após 19 anos, quase 20 anos de trabalho, tradução de revisão, os textos do Missal Romano, aquele livro que cada padre utiliza sobre o altar para celebrar a missa, esses textos foram revistos, trabalhados, e agora, recentemente, no dia 17 de março, a congregação de Castério do Vaticano, o órgão competente para isso lá do Vaticano, confirmou a tradução feita e aprovada pelos bispos para uso no Brasil. Então, a proposta agora é que muitos cleros, muitas dioceses, sobretudo com os padres, se reúnam para conhecer, entender melhor como foi o processo, quais as novidades, que mudanças houve nessa tradução. É uma alegria, então, nessa manhã, eu estar aqui junto com o clero da diocese de Volta Redonda, Barra do Piraí, a convite de Dom Luiz, para essa manhã de formação e reflexão. Agradeço a acolhida e, de fato, foi um momento muito rico para a gente conhecer esse novo elemento que vai ser tão importante para a vida das nossas paróquias, da espiritualidade litúrgica no nosso Brasil.